Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Pausa para Meditação. E hoje eu quero convidar você a rezar comigo a oração Maria passa à frente da minha saúde, pedindo para que a amada Mãe de Deus interceda junto a seu Filho Jesus para abençoar a minha vida e passar à frente da minha saúde. Amada Mãe de Deus, passe à frente da nossa saúde mental, física e espiritual. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente a vós e em prova da minha devoção para convosco. Eu hoje vos consagro o meu coração, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, a minha vida e tudo o que sou. Desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Amada Mãe de Deus, eu vos ofereço a minha alma e o meu espírito. Jesus, intercede pela minha vida através da devoção da Virgem Maria, para que a minha saúde seja restaurada pelo poder do Teu Santo Nome. Amada Mãe de Deus, Maria, passa à frente para que o sangue puro do Cordeiro de Deus cure o meu corpo. Amada Mãe de Deus, Maria, passa à frente para que o sangue do Cordeiro cure a minha saúde mental, física e espiritual. Amada Mãe de Deus, Maria, passa à frente da saúde dos meus pensamentos e da saúde das minhas emoções. Amada Mãe de Deus, Maria, passa à frente de cada célula, de cada órgão deste corpo que é templo do Espírito Santo. Amada Mãe de Deus, Maria, passa à frente para que o meu corpo possa servir na obra de Deus. Maria, passa à frente de cada gota de sangue que circula nas minhas veias. Maria, passa à frente de cada batida do meu coração. Maria, passa à frente para o bom funcionamento do meu metabolismo. Maria, passa à frente para que seja operada na minha vida uma profunda cura espiritual. Maria, passa à frente para que seja operada na minha vida uma cura física, que a ação poderosa do Espírito Santo possa agir no meu corpo. Maria, passa à frente para que seja operada na minha vida uma profunda cura espiritual. Maria, passa à frente para que eu possa trabalhar servindo a Deus e ao meu próximo. Maria, fortalece os meus ossos e a minha musculatura para que sejam fortes e dá-me sabedoria para que eu possa vos servir. Amada Mãe de Deus, Maria, passa à frente para que nada e nem ninguém me vira, me machuque e nem interfira na minha integridade física. Amada Mãe de Deus, Maria, passa à frente desta condição particular que eu tenho e me incomoda. Amada Mãe de Deus, Maria, passa à frente para que eu seja liberto de todos os males, perigos e maldades. Maria, passa à frente para que eu seja liberto dos males espirituais que afetam a minha vida. Amada Mãe de Deus, Maria, passa à frente para que eu seja liberto dos males emocionais que afetam a minha vida. Amada Mãe de Deus, Maria, passa à frente quando as aflições baterem à minha porta. Amada Mãe de Deus, Maria, passa à frente para que cada tristeza que eu tenha na minha vida, eu volte o meu coração à minha Mãe Amada, que é um bálsamo para cada dor. Amada Mãe de Deus, Maria, passa à frente de todos os médicos que eu visitar. Maria, passa à frente de todos os remédios que eu for tomar. Maria, passa à frente de todas as cirurgias a que eu devo me submeter. Maria, passa à frente de todas as intervenções que eu for fazer. Maria, passa à frente quando a angústia invadir a minha alma. Maria, passa à frente quando as tentações quiserem me derrubar. Maria, passa à frente de todos os tratamentos que eu fizer. Amada Mãe Maria, guia a todos os profissionais de saúde, os médicos, enfermeiros, os dentistas, os cuidadores e todos aqueles que me oferecem tratamento. Maria, passa à frente e cuida de todos os profissionais ligados à saúde emocional e mental. Que eles sejam guiados por uma inteligência superior e não somente a inteligência dos homens. Maria, guia em todo o meu tratamento. Protege todos os psicólogos e os psiquiatras para que eles possam me guiar no bom tratamento emocional e mental. Maria, passa à frente para que Jesus esteja sempre comigo. Cuidando das minhas emoções, cuidando da minha mente, cuidando do meu espírito, cuidando da minha alma. Maria, passa à frente para que eu sempre receba o melhor tratamento. Maria, passa à frente para que o Seu Filho Jesus me cure de todos os males visíveis e invisíveis. Maria, passa à frente para que as minhas ações, palavras e pensamentos sejam ungidos por Deus. Maria, passa à frente para que o meu corpo seja templo do Espírito Santo. Maria, passa à frente para que eu veja meu corpo uma morada sagrada do Espírito Santo e que possa cada vez viver mais em santidade. Maria, passa à frente para que eu veja meu corpo uma morada sagrada do Espírito Santo. Maria, passa à frente para que eu veja meu corpo uma morada sagrada do Espírito Santo. Maria, passa à frente para que eu veja meu corpo uma morada sagrada do Espírito Santo. Maria, passa à frente para que eu veja meu corpo uma morada sagrada do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, passa à frente para que eu veja meu corpo uma morada sagrada do Espírito Santo. Maria, passa à frente para que eu veja meu corpo uma morada sagrada do Espírito Santo. Maria, passa à frente para que eu veja meu corpo uma morada sagrada do Espírito Santo. e maldições. Mãe, vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Mãe, tira os teus filhos das perdições. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas dos nossos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti, depois de ter te chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, a vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. E, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E, depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amada Mãe de Deus, eu vos ofereço a minha alma e o meu espírito. Jesus, intercede pela minha vida através da devoção da Virgem Maria, para que a minha saúde seja restaurada pelo poder do Teu Santo Nome. Amada Mãe de Deus, Maria, passa à frente para que o sangue puro do Cordeiro de Deus cure o meu corpo. Amada Mãe de Deus, Maria, passa à frente para que o sangue do Cordeiro cure a minha saúde mental, física e espiritual. Maria, passa à frente da saúde dos meus pensamentos e da saúde das minhas emoções. Maria, passa à frente de cada célula, de cada órgão deste corpo, que é templo do Espírito Santo. Que o meu corpo possa servir na obra de Deus. Maria, passa à frente de cada gota de sangue que circula nas minhas veias. Maria, passa à frente de cada batida do meu coração. Maria, passa à frente para o bom funcionamento do meu metabolismo. Maria, passa à frente para que seja operada na minha vida uma profunda cura espiritual. Maria, passa à frente para que a ação poderosa do Espírito Santo possa agir no meu corpo. Maria, passa à frente para que eu possa trabalhar servindo a Deus e ao meu próximo. Maria, fortalece os meus ossos e a minha musculatura para que sejam fortes e dá-me sabedoria para que eu possa vos servir. Amada Mãe de Deus, Maria, passa à frente para que nada e nem ninguém me fira, me machuque e nem interfira na minha integridade física. Amada Mãe de Deus, Maria, passa à frente desta condição particular que eu tenho e me incomoda. Amada Mãe de Deus, Maria, passa à frente para que eu seja liberto de todos os males, perigos e maldades. Maria, passa à frente para que eu seja liberto dos males espirituais que afetam a minha vida. Amada Mãe de Deus, Maria, passa à frente para que eu sempre me lembre que eu tenho uma Mãe no céu que nunca me abandona. Maria, passa à frente para que cada tristeza que eu tenha na minha vida, eu volte o meu coração à minha Mãe amada, que é um bálsamo para cada dor. Maria, passa à frente para que eu seja liberto de todos os médicos que eu visitar. Maria, passa à frente de todos os remédios que eu for tomar. Maria, passa à frente de todas as cirurgias a que eu devo me submeter. Maria, passa à frente de todas as intervenções que eu for fazer. Maria, passa à frente quando a angústia invadir a minha alma. Maria, passa à frente quando as tentações quiserem me derrubar. Maria, passa à frente quando o desespero quiser me ganhar. Maria, passa à frente de todos os tratamentos que eu fizer. Amada Mãe Maria, guia a todos os profissionais de saúde, os médicos, enfermeiros, os dentistas, os cuidadores e todos aqueles que me oferecem tratamento. Maria, passa à frente e cuida de todos os profissionais ligados à saúde emocional e mental. Que eles sejam guiados por uma inteligência superior e não somente a inteligência dos homens. E guiem todo o meu tratamento. Maria, protege todos os psicólogos e os psiquiatras para que eles possam me guiar no bom tratamento emocional e mental. Maria, passa à frente para que Jesus esteja sempre comigo, cuidando das minhas emoções, cuidando da minha mente, cuidando do meu espírito, cuidando da minha alma. Maria, passa à frente para que eu sempre receba o melhor tratamento. Maria, passa à frente para que o Seu Filho Jesus me cure de todos os males visíveis e invisíveis. Maria, passa à frente para que as minhas ações, palavras e pensamentos sejam ungidos por Deus. Maria, passa à frente para que o meu corpo seja templo do Espírito Santo. Maria, passa à frente para que eu veja meu corpo uma morada sagrada do Espírito Santo e que possa cada vez viver mais em santidade. Maria, passa à frente para que eu veja meu corpo uma morada sagrada do Espírito Santo. Maria, passa à frente para que ele esteja aberto à cura divina. Maria, eu te entrego a minha dor, o meu sofrimento diante de Deus e confio em Deus para cuidar da minha cura pela sua poderosa intercessão. Maria, passa à frente para que eu sinta no meu coração a presença divina curadora. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, a vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, portas e portões, abrindo casas e corações. A Mãe, indo na frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob a sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com ódio, rancores, mágoas e maldições. Mãe, vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Mãe, tira os teus filhos das perdições. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas dos nossos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter te chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, a vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. E, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E, depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Amém.